Repara Os que partem, outros vão chegar Esteja frio ou faça calor A toda hora se ouve falar No silêncio da noite o motor a roncar Vê-se correr a água Vê-se o sol se pôr É um paraíba esta Ribeira da Alvor Ribeira Ribeira da Alvor Nossa Ribeira 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 da Alvor Foge a rotina Foge uma descida Vai à Ribeira Para darte a vida